Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Tô fazendo não perco a moral, meu irmão, cê sabe só feio é surreal Bagulho é doido, eu sigo evoluindo, sua preta careca gosta de bala de tamarindo O bagulho tá dando feio pra cacete, eu vou chegando meu parceiro, sabe eu rimbo nesse esteite Meu irmão, sabe que eu não sou playboy, essa porra eu creio parece um capacete de motorbóis Não tô entendendo nada meu parceiro, isso é pistola, eu vou chegando, sabe que eu sou verdadeiro Vou rimando, sou ligeiro, sabe rindo de intenso, vou chegando e vou mostrando pra todo Rio de Janeiro Bagulho é doido, sabe meu parceiro, é assim que eu faço, eu vou chegando agora na rima, desembaraço Arranco seu braço, depois pego e já vou no espaço, você tá entendendo, é isso mesmo que eu faço sim Eu faço isso, mandando pra CED, minha função acabou com a Missy merda igual você Cimento de resposta, MC Gustavo, 45 segundos Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer A função é acabar com a MC merda, olha só, irmão eu vou contravaxer é o pior O tempo voa, mas só que você diz ainda que tudo passa, mas não passa as merda da sua rima Irmão, você nunca enroba, toda vez, é quarta-feira, é quarta, é roda Mas só que você não vem com inovação na mente pra chegar e fazer improvisação Irmão, ó bem, eu falo do que eu sei, mas que ele é F no caso dele, é ó gay Irmão, você tá falando aqui, seu preto, olha só de novo pra exceção do descarrego Cê é preto, quando eu me fazer é melhor, pior, mas olha só que eu vou fazer o bagulho Que vai dar beão, cê falou de capacete, sua mente é lenda Você não vai ter nada pra parar a sua queda, cê entendeu o que eu uso aqui A intenção, mano, não te denegrir, é só continuar, irmão, improvisar Porque tenho capacidade pra acabar com a sua marra Você disse aqui que tá sem moral, mas olha só que eu faço, o freestyle é ser real Você tá sem moral, disse que vai ter o fim, tá sem moral, irmão, não vai continuar assim Porque com essas rimas, você não ganha, mas olha só, irmão, sua pose é estranha Então se liga ao animal, duas bolinhas, olha o tamanho do nariz É um órgão genital, é um órgão genital, irmão, você fez assim, não entendeu Mas olha só que eu vou fazer o freestyle ao papo do cara Você viu que Gustavo aqui brindo, desenvolveu e eu falei de inovar A sua mente é muito pouca pra absorvar Se liga, faz aí, irmão, você não pode Você acha que inovar é isso, isso é pra inovar Mas é que não é isso, irmão, olha só, mudou A sede da improvisação, mas você tá precisando animal Vai lá, tira o descarrego, porque lá agora é a universal Direito de resposta, me ensinando o que vocês querem ver É universal, o verso é muita treta Já vi me dar um olho milagroso pra essa obra do paqueta Bagulho é muito feio, eu vou chegando no freestyle Sabe meu mano, aqui não tem receio Torceiro, na moral, olha só, isso é freestyle Eu vou chegando, sabe, aqui não tenho dó Falou de órgão genital, essa é a proposta Pega meu mic, mano, tu sai fora do que tu gosta Sempre vai ficar falando besteira Isso é freestyle, você vai sair mais furado que a peneira Bagulho sério sem calor Você falou do meu ovo, você nem tá olhando Mas sua prima gostei, bagulho é doido Meu parceiro, eu vou chegando tipo assim Você sabe, eu chego do início até o fim Atrapalhar a queda Parceiro, olha só, se não me perca Você cai de crédito no chão, abri uma crateira Como você quer falar de queda ainda comigo? Meu mano, você sabe que tu vai correr perigo Bagulho é doido, tu é esquisito Parece um mosquito, nem eu nem vou me ver só tu ficar bonito Rapaziada, barulho para a primeira batalha da noite MC Dong, MC Gustavo Para o barulho, quem gostou da remira do freestyle do MC Gustavo Barulho para MC Dong MC Dong MC Gustavo Para a próxima fase Obrigado Obrigado Obrigado